Alô? Dimin! Sou eu, querido. Quanto tempo que a gente nos conversa, não é mesmo? Por que você tá me ligando de orelhão, hein, Gui? Eu te liguei porque eu quero te contar um negócio. Então fala logo, homem, que eu tenho mais o que fazer do que ficar jogando conversa no ar aqui contigo no orelhão. Anda do jeito. Diminá, você gosta de água? Mas que pergunta mais imbecil é essa, Young? É óbvio, né? Então você ama 75% do meu corpo. Meu Deus, Young. Você não tá bebendo de novo, né? Dinh, 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 dinh. Pode dar essa imagem. Meu, Young. Quando eu te ver, eu vou te dar um soco na sua cara. Tem dado. 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 Meu Deus, eu preciso escutar mais funk. Young, você pode me explicar por que você tá me ligando a essa hora da noite? De orelhão? Não, eu peço os elétricos e a senha do cartão para a cerveja. Não, né, Young? Você não fez isso. Você não esqueceu a senha do cartão. Que é a data do nosso aniversário de namoro. Você não fez isso, Young? Desculpa, Marcelo, mas eu não te desculpa. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é a senha do nosso namoro. Você deixou o celular aqui em casa, Young. É o quê? Ai, meu Deus. Young, quem é a Jéssica e que flores que ela tá dizendo que são lindas? Ai, meu Deus. Fudeu. I love you. Amém.